Assim como toda criança, também tinha o sonho de se tornar atleta profissional de futebol. Nas terras de São João de Bahia, joguei em escolinhas e projetos de futebol. E lá iniciei minha caminhada em busca de um sonho. Em 2020, cheguei a um clube que me acolheu, me deu a oportunidade, fiz amigos e se tornou uma segunda família. Lá foi onde tudo aconteceu e é onde me tornei um atleta de verdade. Foram 3 anos, 53 jogos, gols e conquistas de objetivos. Hoje me considero também maringaense e o Maringá Futebol Clube é a minha casa. Por isso, depois de um período muito importante para mim na Coreia, realizando um sonho de criança, jogar fora do país, novamente o Maringá abriu as portas e estou de volta. Onde me sinto feliz, onde é a minha casa. Aqui é a sua casa. Onde me sinto feliz, onde é o Maringá Futebol Clube 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 é o M